Começa agora o programa Jatene Governador, pro Pará vencer de novo. Debate RBA. Uma multidão fez festa para receber Jatene na entrada da RBA. Desde cedo o povo pintou de amarelo as ruas próximas da emissora. Na chegada de Jatene, uma grande festa, a festa da democracia. Jatene tá na frente, ele vai ganhar. O debate foi importante para o eleitor avaliar quem fala a verdade, quem trata com seriedade as questões do Estado. Jatene falou sobre a decepção com o atual governo e perguntou à candidata os investimentos em segurança, uma área crítica em todo o Pará. Ela não respondeu, mas eu vou lhe dar os números. O orçamento de 2010, o investimento pra polícia civil é de 176 mil. No orçamento da polícia militar é zero. Zero telespectador. No orçamento de 2011, a polícia civil tem de previsão orçamentária, um milhão de operações de crédito, mas de recursos do Estado, zero. E a polícia militar também zero. Isso não pode ser tratado com seriedade. Sobre os hospitais regionais, Jatene mostrou que com ele é dito e feito. Veja bem, nós dissemos como candidato da eleição passada que fariam os cinco hospitais regionais. deixamos cinco prontos e equipados. Apesar da senhora continuar insistindo de dizendo que equipou. Mas a sociedade toda sabe, inclusive, a sua amiga de partido, prefeita Maria do Carmo, que nós construímos e equipamos. E disse o que vai fazer agora pra melhorar a saúde da nossa população. Nós vamos construir mais dois hospitais. Nós vamos sim trabalhar na questão da requalificação dos hospitais municipais, porque eles podem ter um papel fundamental, extremamente importante, pra melhorar a saúde lá no interior e evitar que a pressão sobre a cidade aumente. O candidato criticou a Ana Júlia por só mostrar obras do governo Lula na propaganda dela. As UPAs, programa federal. Bolsa Família, programa federal. Eclusa de Tucuruí, programa federal. Então a candidata continua assim como ela fez com os hospitais regionais, assim como ela fez com o Hangar, assim como ela fez com tantas outras obras que nós deixamos, ela na verdade se apropria da obra que é feita por um a outro governo. Já Tene denunciou a distribuição de panfletos pela campanha adversária com a falsa informação de que ele vai acabar com o Bolsa Família se for eleito. Essa história de que nós chegando ao governo vamos acabar com o Bolsa Família, isso é uma grande deslavada mentira. Isso é uma tentativa de enganar. O panfleto que foi espalhado pela cidade e que inclusive nós já entramos na justiça contra isso, é uma enorme de uma baixaria. Concentração no estúdio. Concentração também do lado de fora. Na frente da RBA, pelas casas e ruas de Belém, a população parou na frente da televisão. É o mais capacitado, é o que tem certeza dos fatos. Mesmo quem estava trabalhando arranjou um tempinho para ver os candidatos. Pra mim é mais preparado, atualmente mais capacitado. Sobre a siderúrgica da Vale em Marabá, já Tene contou como trabalhou para que ela não fosse levada para o Maranhão. E lamentou que Ana Júlia não tenha feito o mesmo quando o Pará perdeu a Copa para Manaus. Fizemos uma coisa inclusive diferente do que a senhora fez agora no período da Copa. Sabe por quê? Nós reunimos todas as bancadas. Se eu me lembro bem, inclusive, deve ter fotografia de jornal que inclusive a senhora também foi convidada para isso. Nós fomos à luta, nós nos articulamos e fomos para essa disputa. Sem dúvida alguma, isso impediu que a siderúrgica se instalasse no Maranhão. E efetivamente, tanto é verdade que ela agora está vindo para o Pará. Se a senhora tivesse tido o mesmo comportamento, tivesse chamado todas as lideranças, tivesse tido a humildade de dizer o seguinte, olha, essa questão da Copa, pelos investimentos que ela traz, é estratégico para todo o nosso Estado. A senhora talvez tivesse tido mais chance, mas a senhora preferiu ficar aguardando e preparar uma festa lá na Praça da República para que a população fosse ver o nosso querido Pará não ser escolhido. Sobre o Ação Metrópole, o antigo Via Metrópole, já tem e lembrou que o projeto começou no governo dele e disse que agora vai fazer a Avenida Liberdade. Na verdade, o Via Metrópole, que mudou de nome e isso tem sido uma prática desse governo, ele de fato começou no nosso governo com a Avenida Independência. A candidata começou dizendo que faziam 20 anos que estavam e que não saía do papel. Quando nós falamos que fizemos a Avenida Independência, aí ela volta e diz, não, a Avenida Independência foi feita pelo ex-governador Almi Gabriel. Na verdade, fomos nós que fizemos, candidato e a população do Estado inteiro sabe. O que nós vamos é levar a Independência até, mais ou menos, a altura de Marituba e efetivamente construir uma outra avenida que faz um grande anel, que é a liberdade. Já Tene questionou os números de geração de emprego do governo Ana Júlia. A senhora podia fazer um paralelo entre a geração de emprego do nosso governo e do seu governo? Ana Júlia não respondeu e tentou desviar se amparando no governo Lula. A geração de emprego mensal no seu governo como média foi 7% inferior à do nosso governo. Quando a fala da geração de emprego do governo Lula, é bom que a população saiba que o governo Lula, nem o presidente Lula, não está disputando o governo aqui no Estado do Pará. A senhora vive se ancorando e sempre buscando a muleta do governo Lula para justificar as coisas. Ele não é candidato aqui no Estado. Questionado sobre os números do IDEB, já Tene lembrou que no governo dele o Pará estava em melhor posição. Candidato, o que eu disse foi claramente que o IDEB era baixo, continua baixo. Só que nós não éramos o último, nós passamos a ser o último. Nós levamos o ensino médio a todos os municípios do Estado do Pará, o que foi um grande avanço, um grande avanço. Agora, nós mais do que isso, nós vamos fazer o Escola Legal, que é um programa importante. Por quê? Porque ele vai permitir com que alunos e professores e as próprias escolas sejam premiadas. Nós vamos valorizar a qualidade. Esse é o grande desafio. No primeiro dia de aula, alunos e professores recebem a escola limpa, pintada e funcionando. O sistema de avaliação vai acompanhar por todo o semestre a qualidade da escola e a qualidade do ensino. Na qualidade da escola vai ser avaliada a condição física da escola, se o prédio está bem conservado e funcionando bem. Já a qualidade do ensino vai avaliar o desempenho dos professores e o resultado da aprendizagem. As escolas, alunos e professores que mais se destacarem serão premiados pelo governo do estado. Os professores e servidores vão receber prêmio pelo bom desempenho. As escolas podem ganhar prêmios como quadra de esportes, piscina, computadores e biblioteca para seus alunos. No programa Escola Legal, a escola será um espaço de formação e informação. Escola aberta para os pais de alunos e para a comunidade. Para trabalhar pela população, um governador precisa conhecer o orçamento do estado. Já tem explicou a Ana Júlia a diferença entre as verbas de custeio e de investimento. Senhora me perdoe, na verdade você que está me ouvindo, quando você compra comida, você está fazendo custeio. É custeio, ou seja, você está se mantendo. Quando você constrói a sua casa, quando você constrói uma puxada na sua casa, quando você compra uma televisão, compra uma geladeira, você está fazendo investimento. Porque se na verdade nós não investirmos, nós não vamos crescer. É por isso que existe a distinção entre o quilo, que é a manutenção, que é o custeio e o investimento, que é aquilo que permite com que a sociedade cresça. Já Tene mostrou que no governo dele tem sim muitos programas e ações para os mais pobres. Governar não é dividir ricos e pobres. Governar não é tentar simplesmente, através das palavras, enganar a população. Eu lembro claramente que o Presença Viva atendeu a mais de um milhão e meio de pessoas. A Casa do Trabalhador, trezentas mil atendimentos. Ora, e quem são essas pessoas? São as pessoas mais simples. O cheque moradia, o banco do cidadão, são as pessoas mais carentes. Na saída da RBA, já Tene recebeu o carinho da população. Emocionado, agradeceu o apoio de todos. Eu só tenho a agradecer, agradecer o carinho das pessoas, agradecer esse ânimo que elas nos dão, agradecer essa animação toda que nos alimenta, agradecer essa garra que a gente vê no rosto e no olhar de cada um. Segundo turma, o Pará vem de novo, já Tene, quarenta e cinco. Vote já Tene, já. Vote já Tene, já. Vote já Tene, já Tene, já Tene, já. Vote já Tene, já Tene, já Tene. Já pelo Pará, já Tene, um candidato, eu vou votar de novo pra vencer. Já Tene, um candidato, eu vou votar para e para voltar a crescer. Quarenta e cinco, já Tene, 45, 45, já tem 45 Jatene, amigo, o povo tá contigo Jatene, amigo, o povo tá contigo O povo tá contigo Paro, pará, vencer de novo Paro, pará, voltará a vencer Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem já